boa tarde eu aqui gente mais uma vez vasculhando para conseguir mostrar para vocês as ideias que a gente pode fazer de cenário e hoje eu tô aqui na mansão das artes ajuda comigo aqui gente dá um tchauzinho Ju ó lá acabei de buscar lá da escola daí a gente deu uma passadinha aqui e eu vou comprar algumas coisas eu tô fazendo é tô decorando lá o estúdio terminando e eu vim aqui comprar uns quadrinhos e também algumas peças para a gente fazer cenário infantil e aí já vamos já vi umas coisas legais aqui já vou mostrar para vocês ó já tem gente aí a Maiara tudo bem então a gente aqui é a mansão das artes eles têm olha que legal essa loja ó sempre comprei muita coisa aqui aqui em São Paulo é aqui na Penha perto do estúdio e tem bastante coisa que já vi algumas coisas de cenário coisas para a gente fazer também para entregar foto eu sempre comprei umas caixinhas aqui e eu pinto e eu entrego material também fica super fofo tudo bem Elaine a Cíntia lá a gente já está começando boa tarde vamos lá se vocês tiverem eu vou mostrando para vocês aí quem tiver ideias vai compartilhando aí tá eu vou começar aqui ó uns nichos eu vim buscar uns nichos que é para fazer aqui para fazer colocar o bebê eu encontrei aqui umas encorpadinho sabe a Elisângela tudo bem a Eliana chegou a Eliana a Elen Oi tudo bem ela hein vamos lá Fátima Ah vem para São Paulo Fátima pode vir ó tem o lado bom e o lado ruim também tá não é só flores não mas para comprar mas a ideia ó haja investimento deixa eu mostrar aqui flor deixa eu pedir aqui para Ju ó gente esses nichos aqui é legal que dá para colocar o bebê ó tá vendo e esse é legal que já vem o fundinho ó ele é encorpadinho aí é só pintar esse daqui esse cru tá 34 reais tem aqui também tem eu já vi aqueles mais que é só um nicho sabe porque esse daqui tá vendo que ele ele é bem mais acabadinho e tem o fundo mas tem aqueles que é só um nicho também que geralmente mais barato não achei aqui mas eu achei ótimo esse daqui porque olha já vem acabadinho só pintar fica fofinho para fazer um cenário de bebê bom esse é o nicho aí tem outras coisas aqui também que que eu usava muito é eu até vou voltar porque ficava bem legal eu comprava essas caixinhas aqui até nos ensaios de bodoá deixa eu ver se eu acho caixinhas pequenininha para colocar o pendrive cadê flor a Ju tá me ajudando aqui Maria Madalena tudo bem ó aqui ó deixa eu ver essas caixinhas aqui gente pequenininha e aí que que eu faço para não ficar um trabalho muito extenso assim porque a gente não a gente tem até tomar um cuidado para não desfocar da fotografia tá então então tudo bom é para você ah tá bom deixa eu mostrar aqui eu já separei aqui então essas caixinhas aqui que que eu fazia eu só passo um gel envelhecedor tem um gel aqui que vende mesmo passo bem rostiquinho e quando tiver molhado ainda depois eu vou fazer para vocês eu coloco o meu carimbo e aí fica um rústico fica super bonitinho e também dá para colocar foto para foto 10 15 que tem umas outras caixinhas mais fininhas vamos lá vamos mostrar mais coisa aí ó ó eu não tenho ainda eu não tenho coisa coisa ainda eu vou fazer eu vim aqui buscar para fazer para gente para mostrar mas é legal porque ele é baixinho dá para posicionar o bebê olá ó ó deu para ver então aí a gente faz e mostra a outra coisa como eu tô como eu falei eu tenho a parede lá de trás da minha mesa do estúdio eu quero decorar e eu vou fazer uns quadrinhos é você pode comprar mdf assim ó e tem como transferir a foto aqui no quadro sabe então ele fica bonitinho também dá para fazer vou comprar algumas para colocar minhas fotinhos lá atrás e outra coisa bacana ó molduras também essa daqui tá chover ó 12 90 essa daqui então assim que para quem tem disponibilidade para quem gosta de fazer eu gosto muito de fazer mais uma vez a gente tem que só tomar um cuidado para não desfocar se a sua você já tem uma quantidade muito grande de de trabalhos já se você mede aí para comprar pronto ou para 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 fazer porque eu gosto mesmo de fazer essas coisas então chover a Evelyn olá eu tenho desse ah do do o nichinho Fátima você já tem põe aí então para ver como fica a gente essas caixinhas aqui ó que eu falei para vocês a não é essa ainda tô perdida muita coisa vamos lá também conta o nicho aí você viu que esse é bem bem estruturadinho mais estruturadinho a gente eu acho que tá fechando a loja aqui mas eu vou mostrar rapidinho terminar para mostrar para vocês a outra coisa que eu uso gente essa daqui ó uma caixa é 7 e 90 dá para ver aí 7 e 90 essa caixa aqui eu passo já o envelhecedor coloco meu carimbo e aí eu pinto aqui dentro também e aí eu coloco as fotos 20 e 30 que geralmente nos ensaios bodeuai eu entrego foto solta eu gosto de entregar e elas gostam também e até para colocar álbum aqui dentro dá para fazer eu no início eu fazia muito com essas caixinhas e vou voltar porque fica um trabalho muito bonito tá então a 7 90 essa caixinha dá para uma fazer uma outra opção eu já tô terminando tá então fechando aqui a gente até a 6 tá é tem outros modelinhos também ó menores chovelin a renata e tem menorzinhas rock também dá para a gente fazer colocar foto ó que fofo tá vendo tem uma ideia a ju tá me pedindo loucuras aqui ficou mãe 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 outra coisa ó é e tem bastante coisa aqui para cenário também te mostrar aqui ó olha o tamanho e tem algumas coisas para cenário ó agora aqui é o veio na parte dos dos móveis deixa eu ver se eu mostro e as letrinhas sabe eu tenho uma letrinha de love que eu ganhei da minha amiga Ana e eu uso muito até hoje é pintadinho então tem letrinhas ó para você compor é você fica meio perdida né a gente tem que ter um foco que é muito legal ó mostrando aqui para vocês tá vendo e aqui também tem tudo tem EVA tem papéis dá para fazer fundo com esse papel de brilhinho também eu já fiz um no meu outro estúdio ó você faz uma parede com esse EVA de brilho fica legal deixa eu pôr a Júlia aqui atrás ó vamos fazer um teste Ju ó lá ó aí com flash fica bem bonito ó tá vendo então você faz para infantil você compra umas nove placas dessa coloca no fundo fica um cenário bonito fica bem bacana também bom gente é isso aí eles estão fechando ah você faz caixinha também ela eu adoro fazer pena sim que a gente tem que ter tem que focar né bastante tempo que a gente precisa mas eu adoro eu sempre compro essas caixinhas aqui é sempre tô vasculhando e agora tem os nichos né então eu gosto muito quem foi tá a Ju tá pedindo coisa aqui São José dos Campos uma loja dessa aqui bacana aqui é de São Paulo aqui é na Penha fica Mansão das Artes na Avenida Bador Bueno que número que é pela 4.380 4.380 quem for de São Paulo aqui da ZL também tá só beijo onde essa loja então Avenida Bador Bueno da Veiga 4.380 chama Mansão das Artes é bem ó ó gente tem tudo ó olha só uma infinidade eles produzem aqui eu há anos compro aqui bem bacana tem caixinhas tem tem coisinha peças para cenários móveis para cenários caixinha para entregar e agora eu vim ver para a gente fazer esse teste dos nichos tá olha que fofo isso daqui ó eu fiz um desse já uma vez olha que lindinho aí dá para pôr a foto também porque tem um um transfer um material que chama transfer você pega a foto e transfere para madeirinha aí fica um quadro rústico bem fofo gente beijo no coração até mais se inscreva no canal Priscila Zó que o Priscila Zé o CCHO tá chegando o workshop eu tô minha caixa tá cheia vou responder todo mundo e se vocês puderem coloca a dúvida aqui porque às vezes a dúvida de todos também tá mas eu não vou esquecer de ninguém eu tô respondendo na medida do possível tá bom um grande beijo tchau tchau